E aí pessoas, bom, nem só de Cyberpunk vive o homem, né? Temos que fazer outros vídeos, hardware, por que não? E aí, memória RAM, parece que eu sou tarado da memória RAM, todo mês tô trazendo de frente do AliExpress, só que dessa vez aqui nem é minha mesmo com o meu dinheiro, essa aqui é uma memória que mandaram pra mim da Tambache, se você não conhece essa marca, eles vendem ali memórias, são bem avaliadas do AliExpress, você tem memórias DDR4 de 2100 MHz, 2400 e 2666, essa aqui é uma versão de 2666 que mandaram pra mim, e eu vou testar hoje, vamos ver se vai pegar em gráfico integrado, vamos ver se vai pegar X99 e também vamos ver se faz um bom overclock, né? Então tá aqui essa memoriazinha tão baixa, infelizmente chegou um pouco mais demorada pra mim, né? Talvez você já vira um vídeo do Yuri, né? Ele fez também dessa marca aqui, mas veio SG pra mim, demorou muito, só que felizmente chegou. Então vamos dar uma olhadinha aqui, um pouco na embalagem, pra ver se tá tudo nos conformes, e depois já vou fazendo os testes. Não vou ficar muito tempo fazendo unboxing não, então vamos dar uma olhadinha aí. Aqui estão as memórias, veio com um pincelzinho aqui, isso vai ser útil na verdade, o pincelzinho parece bom pra limpar alguns componentes, então, bom que veio o pincelzinho. Vamos dar uma olhadinha aqui na memória em si, né? Então, baixa. Memórias simples, elas não têm dissipador. A embalagem dela também é uma embalagem bem comum, você não vai ver nada demais, assim, nenhum logotipo, nenhum design muito diferenciado. Então, 8 GB DDR4, 2.666 MHz, as duas vieram assim. Então, ok. E aqui estão os bancos das memórias, né? Então, ele tem 4 aqui e 4 aqui. Cada um um banco de 1 GB, é assim que tá na memória. Simplesinho, né? Vamos testar aqui, tô com gráfico integrado já no computador, vamos ver se vai dar vídeo, se vai funcionar, e aí depois eu vou fazer outros testes. CPU-Z abriu com um Paint, né? Depois eu testo o outro e eu falei errado, né? Porque eu falei que eu tava com gráfico integrado. Apesar de eu estar com o processador com gráfico integrado, eu tô usando a placa de vídeo. Então, eu fui bestão. Vou mostrar pra vocês agora como é que tá aparecendo aqui no CPU-Z. Então, por enquanto, single chain, né? Tá só com o Paint funcionando. Ela tem a série 16 e 19 e 19. Ok. E vamos ver aqui o SPD dela. É uma memória Samsung. Ok, coisa legal, né? Single rank, como vocês sabem. Agora, vou reiniciar aqui, vou desligar. Quero ver se vai funcionar. Talvez eu instalei mal o outro Paint. As memórias ali, tô aqui com o Windows ligado. Vou partir pra tela do Windows pra ficar mais fácil que vocês visualizem as coisas aqui. Aquilo, né? 2.666 MHz, série 16, ok, dual channel. E vamos ver aqui se os dois Pents são Samsung. Que é uma coisa interessante. Então, são Samsung os dois Pents. Ok. Esse aqui é onde eu testo. Algumas pessoas perguntam, como é que você testa a memória? Eu não testo muito, a não ser que eu faça um overclock e eu mexa no XMP. Vou dar uma olhadinha sobre isso. E eu também vou dar uma olhadinha ali num outro programa que é interessante, que é o Typhoon Burner. Vamos abrir ele. Pra quem não conhece, eles apresentam aqui o Typhoon Burner. Não tem muita coisa que você precise ver, mas eu tô vendo aqui, por exemplo, XMP certificado. Não existe, né? Não tá programado. Então, é uma memória que não tem XMP. Ou seja, pra aumentar a frequência da memória RAM, vai quebrar um pouco a cabeça. Não vai ser muito fácil, não. Porque não tem XMP, né? E é isso aqui mesmo. Tem muitas coisas. Destaque pra vocês. Existem outros reportes que você pode pegar aqui, né? A data de fabricação. Então, é ali de setembro a outubro de 2020. É uma memória nova. SK Hynix aqui, que é o design da placa. Não muita coisa que eu saiba, que eu mexo. Só dou uma olhadinha pra ver se tá tudo certo, conforme as especificações no CPU-Z. E eu vou reiniciar, porque a gente tem que ver aqui se eu consigo fazer um overclockzinho com essa memória do jeito que tá. Ah, mas antes disso, eu vou pegar outro programa, que é o AIDA. Esse aqui é o AIDA, tá? E eu vou fazer aqui um benchmark rapidinho aqui de memória e cache com ele. Vou minimizar isso aqui. Vamos fazer um benchmark aqui pra ver como é que fica. Aqui estão os dados do AIDA, né? Veja aqui de leitura, 38 mil pontos. Escrita, 39. Cobra, 33. Latência, 88. Considerando que está a 2667 MHz, 716, 19, 19, tá um número ok. Eu vou fazer agora, tentar fazer aqui um overclock com ela. Muita gente me pergunta de overclock, tá? Então, vou mexer um pouco aqui, mas vou falar que eu também não sei muito não. Eu tento ali, tentativa e erro, tentativa e erro, quando eu tô com paciência, até que chega numa frequência legal e eu deixo naquela frequência e não tento ficar ali tentando subir demais, tá? Então, eu tô aqui na BIOS da placa-mãe. Gente, eu vou passar aqui de novo para o computador pra vocês verem ali de uma forma melhor. Aqui eu tô na placa-mãe SROC, B450 Steel Legend, né? Esse aqui vai mudar um pouco de acordo com cada placa-mãe. Eu vou primeiro na opção OC Twaker, que é onde a gente mexe ali com o processador e com o memório. Vou descer aqui até DRAM Information e vou descer aqui um pouco mais DRAM Frequency. Colocando aqui, se eu tivesse com XMP, ficaria bem aqui perto dessas opções, mas como que não tem XMP, não reconhece, não fala nada. Então, eu vou ter que tentar colocar ali uma frequência que eu acho que aceita. Pela minha experiência, geralmente, essas memórias aqui, elas pegam 3000. Não significa que vão pegar, mas geralmente essas memórias chinesas, elas conseguem 3000 MHz a 1.350, que é 1.35, né, de tensão. Então, eu vou colocar isso aqui, 1.350. Não esqueça do ponto. 1.350. Exatamente. Em relação ao timing, fica bem aqui, ó, DRAM Time Configuration. Você pode mudar aqui, né, eu vou deixar no alto, que é 16, 19, 19. Vamos ver se ela aceita fazer essa pequena mudança aqui, se vai ser fácil ou se eu vou ter que quebrar mais a cabeça ainda. Acabei de reiniciar, vamos dar uma olhadinha se vai funcionar. Se não funcionar, o computador vai simplesmente reiniciar. Se funcionar, vai aparecer aqui o logo da ASUS. Mas não é só isso, né, antes, depois disso também, depois que funciona em tese, você tem que testar pra ver se está estável, tá? Ó, pegou os 3000. Só que aí eu vou ter que testar durante o tempo, fazer um stress ali, para conferir mesmo se está certo a 3000 ou se eu tenho que reduzir um pouco, tá? Mas assim, pelo menos de ligar, está ligando. Então, vou passar aqui de novo para a tela do computador. A gente vai dar uma olhadinha aqui em teste e também ali em como é que está os detalhes dela agora. Vejam só aqui, então, que pegou os 3000 MHz, né, 1500 aqui. Aí você só multiplica por 2. 3000 MHz, sai 22. Esse aqui é o problema, tá? Com a latência bem alta. Eu tenho que dar uma olhadinha depois. Eu já digo que eu nunca parei para comparar a latência 22, 20, 16, mas vai ter uma diferençazinha em game, tá? Mas depois eu vejo isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz com o AIDA e deu esse resultado aqui, ó. 40.000 de escrita, 40.000 de leitura, cópia 35.000 e latência 86 nanosegundos. A latência ficou um pouco mais baixa, né, por conta da frequência, mas não ficou tão baixa quanto poderia ficar se estivesse no CL16 ou 17. Eu vou tentar ir abrir de novo. Vamos ver se eu consigo o CL17 e depois eu faço os testes de estresse. O teste do AIDA terminou. Resultados aqui de leitura, escrita e cópia vão permanecer ali parecidos. O negócio mesmo é só a latência, né, que diminuiu. Foi pra 83. Veja aqui que o que pegou aqui é 20, 20, 20, 48. Não pegou o 19 que eu coloquei, pegou o 20, tá? Isso aqui foi uma má configuração minha mesma, eu acho. Mas enfim, pegou 20, 20 e já reduziu ali de 22 para 20. Ainda assim tá um tanto alto, mas aí já tá melhorzinho. Já vai tendo desempenho ok. E agora a parte de teste. Vou mostrar pra vocês aqui. Cortesia do Ricardo Casual Gamer. Salve pra ele. É ele que tinha passado essas dicas aqui quando eu fui fazer um teste da Chrysler. Porque a Chrysler que eu tinha pego também, na verdade todas as Chrysler, elas não têm XMP. Então a gente tem que dar uns testes ali e tentar fazer esse overclock aqui manual. O nome desse programa aqui é o MainTest. Ele vem com o DRAM Calculator, viu, pra Ryzen. Então você baixa o DRAM Calculator e vem com o MainTest. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir várias instâncias dele. Vai abrir aqui na tela. E você dá um ok. Já funcionou aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor aqui de 2 mil. E aí eu vou colocar pra startar o teste. Só com uma? Não. Você vai abrir até dar 98, 99% de uso da sua memória RAM. E como que eu descubro isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você vai no gerenciador de tarefas. E você vai na opção de desempenho. Você vai na memória aqui. E aqui você sabe, né? Se você tá usando a memória muito pouca, o que você tá usando. E aí, tá usando aqui uma instância. Eu vou abrir, sei lá, umas 5. Tá, abrir umas 5 ou 6 instâncias aqui. Porque vai de 2 em 2, né? Tô com 16 gigas. Então vai demorar um pouco aqui. Ok. 97, 98% de utilização. E tá aqui o MainTest correndo já no computador. E você tem que esperar ali dar o coverage, sei lá, uns 300, 400%. Atualmente aqui está em 12%. Então, até chegar aos 400, significa, sei lá, muito tempo, tá? É muito tempo. Então, se possível, faça ali durante a noite. Vai dormir, deixa seu computador ali. E aí no outro dia você vai ver se não teve nenhum problema. Mas, assim, se passar do 100, já tá um ponto positivo. Então, tente ficar acordado até o 100. E aí, depois dos 100, você vai e dorme. Espera os 400 no outro dia. 500, 600, sei lá. Coloca o despertador, não sei. Deixa aí algum tempo aí testando. Uma hora, duas horas testando. Porque assim você vai ter certeza que sua memória tá de boa. Como vocês viram, eu não desci tanto assim a latência dela. Então, tá pegando ainda. Eu acho que esse teste que vai terminar bem, né? Mas não tá com aquela latência primorosa e tudo mais que a gente esperaria. Mas tá pegando pelo menos a 3.000 MHz L2020, né? Já reduziu um pouco do que tinha vindo. E é isso mesmo. Agora eu vou esperar um pouco. E aí eu volto no outro dia, já falando o resultado final. E já mostro também os testes na X99 para acabar com o vídeo, que tá cheio de corte e recorte. Vamos ver se vocês vão gostar desse tipo de vídeo ou não. Porque é um pouco estranho. Mas, vamos ver. E aí sim, minha gente. Esse foi o vídeo das memórias tão baixo. Eu testei com gráfico integrado no 3200G, sem a placa de vídeo dessa vez. E deu certo, funcionou. Vou deixar pra vocês um takezinho só pra falar mesmo que eu testei. Também testei na X99 com a Ronanzi TF e um 2620 V3. E também funcionou. Mais um takezinho agora pra vocês. Sem problemas, funcionou os dois. Então, funcionou tudo, né? Que eu tenho aqui em casa. A X99, a M4 sem gráfico integrado e a M4 com gráfico integrado. Estão funcionando. Vocês viram ali que com o overclock dá pra subir a 3000MHz. Mas terei que trabalhar nos times. Coisa que eu não sou muito paciente. Eu não sou entusiasta. Então, muitas vezes até fico sem paciência. De ficar, ah, deu errado. Vou ter que voltar. Então, deixar aqui pra vocês os resultados que eu consegui. E aí, quem quiser comprar essa memória, você parte desses resultados. E depois trabalhe mais nos times. Porque deve sim. Você deve conseguir ali diminuir mais ainda os times. Mas o que eu consegui foi isso, né? 3000 CL 20, 20, 20, 20. Uma memória ok. O negócio que a faixa de preço dela não tá muito legal, né? Uma memória que tá sem dissipador. E ela também ali não chega com uma atência tão baixa assim. Não tem XMP. E tá saindo com um valor mais alto do que umas Gloway que já tem. Então, infelizmente, eu acho um tanto cara. Mas se você ainda se interessar e quiser pegar, deixar pra você o link na descrição, né? Espero que no futuro ela seja mais barata. Porque é uma boa opção. Pega em tudo. Mas tem esse problema aí também do valor, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Eu havia dito que ia fazer dois vídeos por semana. Mas tô desistindo. Não só porque eu não consigo. Mas porque também não deu muito certo, não. Acho que o YouTube não gostou disso, não. Enfim. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. A gente se vê amanhã. Valeu, falou e tchau.